Vamos fazer uma foto, vamos registrar esse momento Chega pra cá, chega o mundo aqui pra frente Vamos lá em cima, vamos lá em cima Chega pra cá, chega o céu 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 Fugiremos nós todos na casa de mulher Olha bem o meu corpo É um minado de cena E resta de Deus Se eu não me possuo Eu não saí no chão Minha pequena Coração Eu não te acelerar Além do infeliz Eu não te acelerar Sozinho Com você Fico no meu irmão Na casa Eu estou a te escolher Fico a mim Eu vou proibir A dor Eu vou sentar Me ver Me ver na verdade Simbora Chega mais pra cá Vamos fazer uma foto